Olá, estamos começando mais um Diário de Goianésia do Pará. Nessa quarta-feira, dia 22 de março de 2017, aconteceu uma grande audiência pública no ginásio Leandro Martins. A audiência contou com vários representantes das diversas áreas da segurança pública e principalmente do trânsito. Onde foi discutido juntamente com a população os planos e projetos para a regularização do trânsito em Goianésia do Pará. Vamos ao ginásio. Estamos aqui no ginásio Leandro Martins, onde hoje está acontecendo a audiência pública de segurança no trânsito. E hoje estão sendo tomadas várias decisões juntamente com a população e os órgãos competentes por esse trabalho. O departamento vai fazer o trabalho de fiscalização, de educação. Qual o período que a população de Goianésia vai ter para se adequar com a lei? Nós conversamos que seria imediato, imediato as ações de educação. A prefeitura já vai iniciar um trabalho educativo. Em composição a isso, nós encaminharemos equipes de educação também já para reforçar o trabalho da prefeitura, um trabalho em conjunto. Com relação a fiscalização, nós concedemos um prazo de 15 dias para iniciar o trabalho de fiscalização. E com relação a regularização de veículos, seria encaminhado num prazo, acredito, de até 3 meses a equipe para cá. E o veículo, ele identificado como produto de furto, com certeza ele vai ser apreendido. E quanto aos veículos que eles estão atrasados há muito tempo? Igualmente, esses veículos também devem ser regularizados. A gente vai fazer todos os procedimentos legais, cabíveis, inclusive remoção dos veículos que estejam irregulares. No início, o foco da fiscalização será dirigido para aqueles veículos que estão transitando sem placa, criança, sem capacete, mais de duas pessoas numa moto. Então, a gente vai dar atenção especial para esse tipo de regularidade. Situações como licenciamento, outras situações, elas estão no segundo plano. Não é o nosso foco principal e inicial. Inicialmente, somente os veículos que estão sem placa, sem capacete, condutor sem capacete, empinando moto. As situações mais esdrúxulas mesmo. Eu vi você falando ali na palestra que os impostos que são atrasados há muito tempo, ele vai ser pago uma multa pelo atraso e o último ano. Bem, existe uma situação que é da própria Cefa. Isso quem faz a regularização é a Secretaria de Estado de Fazenda. E a cobrança do IPVA atrasado, ele é cobrado dessa maneira mesmo. Pago o licenciamento e o IPVA atual, os atrasados é imposto uma multa por atraso. É procedimento normal, isso é de praxe, não vai ser mudado nada. Prefeito, qual a importância para a cidade, a regularização da lei do trânsito aqui na nossa cidade? Olha, é importante aí para a família de Goianésia, porque eu vejo aí quantas famílias sofrendo por perca dos seus antiqueridos no trânsito de Goianésia. E também muitos jovens mutilados, né? Então eu acho que esse é o momento de começar, de organizar, de orientar, da educação, a população ter um conhecimento maior do trânsito, para que a gente possa ter um município melhor. E qual é o prazo, basicamente, de a população se adequar a essa nova realidade? Quanto ao município, não estou falando aqui da responsabilidade do Estado, mas estou falando sim do município. O município vai entrar nesse momento com um período de orientação, de pegar as pessoas, orientar realmente como o nosso trânsito vai ficar. Como é que vai lidar o processo de educação do trânsito, da implantação do trânsito aqui de Goianésia? Quando se fala em trânsito para a comunidade brasileira, principalmente para o povo de Goianésia, que anseia tanto é isso, falamos em três elementos fundamentais. A questão das pessoas, que é o elemento fundamental, vida, os seus veículos e a via. O prefeito vai trabalhar na seguinte linha. Primeiro, sinalizar as vias, certo? Cuidar das pessoas através da educação e também trabalhar a fiscalização, de forma pensada, de forma consciente, de forma que atenda a necessidade da população. É importante que a comunidade de Goianésia fique sabendo que, a partir do momento que você pega o seu veículo, você tem que estar tudo legalizado, mas a prefeitura certamente vai dar condições de trafegabilidade e segurança. Então, esses comportamentos inadequados, eles são trabalhados na educação. Em toda audiência pública foi colocada a necessidade que a população tem em relação à economia, que está difícil. A Inandiprensa é muito alta da moto. Então, o investimento na questão de educação é fundamental para você mudar comportamento, principalmente aqui em Goianésia. Qual a relevância dessa audiência pública para a população de Goianésia, na sua visão? Bem, na minha visão, a relevância, a importância, ou melhor dizendo, dessa audiência pública se dá pelo fato da interação entre os órgãos que compõem o sistema de segurança pública do município e do Estado com a sociedade. Ou seja, a sociedade trazer as demandas do que o município necessita para que nós possamos traçar as metas e os objetivos para tentar resolver ou, pelo menos, amenizar o problema de segurança pública dentro do município. A população é muito importante no que diz respeito à informação para o melhoramento do trabalho da Polícia Militar? Isso. De suma importância a questão das informações repassadas pela sociedade. Como eu já disse, dentro da audiência, que nada mais importante do que a informação. Sem informação, a polícia não consegue trabalhar, ela consegue inibir os crimes. Mas, para atuar de forma repressiva, é necessário de informação repassada pela sociedade. Por quê? A sociedade é a que mais sofre e a que convive com esses problemas e, com certeza, ela sabe e identifica quem são os autores desses crimes. Quais serão as formas de abordagem traçada pela Polícia Militar para esse início de regularização do trânsito em Goianésia do Pará? A abordagem da Polícia Militar referente ao trânsito, o trânsito, no que se trata a respeito da criminalidade. Ou seja, a identificação de veículos roubados e a questão da condução de veículo por pessoa não habilitada, gerando perigo de dano ao município. Olha, no momento em que se discute tanto segurança pública e que se sabe dos recursos limitados que se tem para a segurança pública, é importantíssimo o primeiro. O primeiro e maior objetivo de uma audiência pública é ouvir a população. Estabelecer esse diálogo, fortalecer o vínculo de confiança entre a população e os órgãos responsáveis pela segurança pública. E nós, como Ministério Público, como órgão controlador, fiscal da atividade externa das Polícia Civil e Militar, nos interessa saber como é que está sendo prestado esse serviço no município de Goianésia do Pará. Esse é o primeiro momento e a primeira importância da audiência pública. No segundo momento, a nossa intenção é comungar esforço no sentido de melhorar, através de pequenas atitudes, comportamentos, a mudança de algumas ações de cada indivíduo na sociedade. Isso pode contribuir para a melhoria da segurança pública, de forma geral. E o que nós queremos fazer aqui hoje é justamente através dessa conversa, desse diálogo aberto, sem formalidade, estabelecer essa parceria entre a comunidade, a sociedade de Goianés do Pará e os poderes públicos constituídos. Vamos também, ao final, fazer um levantamento de todas as demandas, de todos os problemas e, através desse, ao tomar conhecimento dessas situações, encaminhar as providências que cada um pode dar encaminhamento, Polícia Civil, Polícia Militar e, inclusive, a Prefeitura Municipal, que vai apresentar também, ao final, um pacote de medidas, vai entrar também como um parceiro nosso na segurança pública a partir desse ano de 2017 já. Então, é um momento, realmente, uma grande oportunidade com o município de Goianés do Pará, que está vindo de uma história recente de violência, bastante complicada e o que a gente espera, realmente, é somar esforços e trabalhar em conjunto, que, unidos, as possibilidades são muito maiores. Ok. Então, o Ministério Público tem o objetivo de sentir o que a população está necessitando para poder tomar algumas providências. Exatamente. Queremos ouvir a população, entender como ocorre, os motivos do crime, os locais em que eles acontecem com mais frequência, sentir a carência do município e, então, cobrar junto ao Estado e, até mesmo, junto à população, naquilo que ela pode contribuir, o que a gente pode fazer e somar esforços para melhorar, de forma geral, a segurança pública no município. Curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube, Diário de Goianésia, todos os dias trazendo a notícia de Goianésia e região, em primeira mão, até você!